Enquanto uns nascem com toda a liberdade para viver, outros estão destinados a morrer. Gostas! Gostas de Deus! Fala! Cêntais! Mães! Eneos de Deus! Fala! 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 Mostra do mundo O Hino wash топ 。 Na London No pays Mon outfit Nil, They In o sol ainda não, ainda não é, isso é todo o sol quando eu falo, foi o único é domingo E vou! E vou! Eu não sei que não, não tenho nada Eu não sei, não sei que não, não sei que não Eu estou aqui Eu estou aqui A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?